A Tolerância é a Melhor Religião Uma religião é tão verdadeira quanto a outra A minha religião é muito simples A minha religião é a gentileza A ciência sem a religião é manca A religião sem a ciência é cega Todas as religiões são a verdade sagrada para quem tem a fé Mas não passam de fantasia para os fiéis das outras religiões Na verdade há tantas religiões como indivíduos Se os homens são tão maus com a religião Como seriam sem ela? A verdadeira religião nos prescreve que amemos até nossos inimigos Demonstra a experiência que o homem não pode ser virtuoso sem religião A verdadeira religião é a vida que levamos Não o credo que professamos Um grande homem sem religião é um simples animal sem alma A religião outorga ao indivíduo a compreensão do significado da sua existência E de seu destino A verdadeira religião é um simples animal sem religião A verdadeira religião é um simples animal sem religião A verdadeira religião é um simples animal sem religião A verdadeira religião é um simples animal sem religião A verdadeira religião é um simples animal sem religião A verdadeira religião é um simples animal sem religião